Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Positivo. Cadê? Vai com essa roupa aí mesmo. Se quiser, vamos lá. Vamos lá, rapidão. Vamos embora, vamos embora, rapidão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acho que ele vai lá aguardar, velho. Vamos embora. Vamos aproveitar. Caralho, tá fechado. Vai, 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 vai. Deu sorte, velho. Nossa, ia dar ele um pipoca na cara dele. Cadê o carro, mano? Meu Deus. Vai, 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 rápido. Abre, 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 abre. Vai, 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 vai. Senta o pé, senta o pé, senta o pé. Qual garagem, viu, tutor? Então, ele voltou lá pra cidade. Tem uma garagem lá perto da polícia, não é? Tem, tem um heliponto. Vai lá, vai lá, vai lá perto do heliponto lá. Precisa marcar aí o local? Não sei mais ou menos o que é, não. Se tiver policial já no local também, pede uma ajudinha aí. Vai pro local. Ah, nós vamos pegar esse cara, mano. O cara afrontou. Ficou parado na frente da DP, mano, essa ideia aí, velho. Sorte que eu tô de bom humor, mano. Senão eu tinha dado uma rajada nele. Qualquer carro que você vê por aqui, pode ser ele. É onde? É onde? Em cima desse prédio aí? É em cima. Deixa eu passar na ponte pra ver se dá pra chegar alguma coisa. Tá, tá. Não tem nada aqui. Calma aí. Tem alguma coisa ali? Não tô vendo, não. Vai de novo, devagar. Eu acho que não tem nada. Não tem ele ali não, eu acho. Tem a escada ali que dá pra nós subir. Vamos subir na escada, vamos subir na escada. Marca aí. Cadê, cadê? Nossa, a gente vai pegar esse cara, mano. Calma, calma, calma. Aí, aí, aí. Parei, 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 parei. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Quero pegar ele, mano. Aqui é um dos lugares que os caras podem pegar o L, guys. Deixa eu acertar por aqui. A gente vai fazer um emboscado pra pegar esse trouxa, mano. Tá new, tá new. Tá new, tá new. Pode tá new aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Nada, nada, nada. Nada aqui. O cara fugiu, o cara fugiu, mano. Pô, aquele L azul, mano, é um L que a gente vai ter que pegar, velho. Aquele L azul tá metendo louco, velho. Aquele L azul tá metendo louco há muito tempo, há muito, muito tempo já. A gente vai dar um jeito de pegar eles. Tá new, tá new aqui. Tem algum outro local? Não, né? Só aqui, né? Só aqui. Tá, então esse L tá por aí, tá entendendo? Ele tava em algum lugarzinho aí. Ahn, ó o seguinte. Vamos botar na cabeça aqui alguma coisa aqui, ó. Aonde que a gente deu prejuízo a última vez aí? Ó, esse L apareceu ontem quando a gente pegou aquele cara, entendeu? Exato. Mas, você já viu esse L naquelas últimas vezes que a gente já aprendeu membro de algumas facções também. Então, esse L é de alguma facção. Agora, só tem que adivinhar em qual. Ele faz parte de alguma facção aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma passada perto de algumas favelas. Vamos ver esse L perto, tá entendendo? Vamos, vamos lá. Positivo. Vamos dar uma passadinha, vamos dar uma passadinha. Vambora lá. Vamos ver a favela daqui de baixo e depois a gente vai subindo. Positivo. Vambora, vambora, guys. Nossa, aquele L lá foi muito abusado. Agora, não. Agora... Meu foco é pegar o dono do L. Só tem que saber onde que ele tá. Olhei a garagem. Não, o careca já tinha visto já. Ah, tinha visto. Vai, vai aqui embaixo mesmo. Vira... É isso aí, isso aí. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai. Vamos ver essa favela aqui embaixo que é da VK aqui. Só pra ver se tem alguma coisa. A gente nem tava mexendo com esse pessoal dessa favela aqui. Pode ser que nem seja aqui, mas vamos dar uma olhada. Calma aí, vai devagar, 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 devagar. Só quero ver se dá pra ouvir algum barulho de algum L aqui em cima. Se ele pode ter estacionado em algum lugar. Pousado. Sim. Eu acho que... Eu não creio que ele está por aí andando à toa pelo... Pelo alto. Ele deve ter pousado esse L em algum lugar, cara. Mas essa favela aqui provavelmente não é... Tem carro lá em cima, não tá aí? Tem, tem carro. Tá. Pode ir reto, calma, vai devagar. Vai, vai reto. Calma, devagar, devagarzinho reto é isso. Dá uma olhada aqui. Ali pra trás, será que você acha que tem algum lugar que ele pode botar o L ali dentro? Porque ali dentro é um lugar grande, né? Vamos passar lá dentro lá. Tá, vamo lá. Vai reto aí e vira direito aí. Ele ia ter que andar pra deixar o L ali. Mas aí ele chama alguém, entendeu? É o que eu tô falando. Ele pode ter deixado o L aqui escondido. Vamos dar só uma olhada, né? Essa aqui é a primeira hipótese. Só dar uma passada aqui por perto. Que esse é o nosso papel, né? A gente vai investigar agora esse L. Pô, foi muito abusado, mano. Um L assim não pode não. Agora a gente vai tentar pegar eles. Calma aí. Dá uma olhada. Tô focando pra caralho pra ver alguma coisa, mano. Pra cá tá seixo. Pra cá não... Pra cá eles não iam vir, não. Muito longe já da favela. É, aqui é. Vamo dar uma olhada em outra. Vamo dar uma olhada na segunda, que a gente pode imaginar que seja o foco e a PL, né? A gente mexeu muito com o pessoal da PL. Invadimos, outro negócio e o caramba. Vamo dar uma olhada nisso. Positivo. Dá uma olhada... Só passando lá por perto. Vamo embora. Vai, vai. Vamo dar uma olhada. Pode ir reto, pode ir reto. Se tiver ali por aqui não vai tá vindo a favela, né? Acho que nem tem como botar ali. É, tem uma quadra ali, mas acho que não desce ali não. Será? Vai, sobe, pode subir, pode subir. Vamo dar uma olhada pela esquerda aí, isso. Cadê, cadê? É, se a gente conseguir ver não vai ser daqui, velho. E a gente quebrou os dois drones aí, quebrou nós. Hum... Vai reto aí um pouquinho. Vamo dar uma olhada perto dessas caixas de casa de luxo aí. É. Ele pode ter botado aí pra dentro aí também. Se for dessa favela. Nada, nada. Mostra, tá difícil de achar aquele L, hein, guys? É. É um L, né, mano? O cara pode estar em cima de nós, velho. A gente tá sem ajuda agora. Podia pegar o Pelicano pra dar ajuda. Aparentemente. É, acho que na favela não vai dar porque ele não vai botar um L ali dentro, velho. Exato. Nossa, como que a gente vai achar isso agora, cara? De boa, de boa. Vamo pensar aqui, guys. Calma aí, que a gente vai ver o que a gente vai fazer pra ver esse L, cara. Voltar pra cidade ou doutor ou não? Pode, pode voltar, pode voltar. Vamo ficar dando uma olhada lá. Qualquer coisa, se aquele L aparecer lá, já sabe. A gente tá atrás daquele L azul. Acabou de passar arrasante aqui perto da gente. Ficou olhando. Deu uns tiros de fuzil pra cima e ele vazou pra esse lado aí. Vamo, a gente vai dar uma passada agora no aeroporto. Pra ver se ele tá por lá. Apósito. É um fuzil preto. É um fuzil preto? Um fuzil preto? Certeza? Isso. Fuzil preto. Ele passou por nós, doutor. É aquele cara que tava com a moto, né? Exatamente. Entendi, entendi. Ele passou em direção lá pra baixo. Qualquer coisa a gente vê. Vambora, vambora, guys. Vamos pegar aqui o barbu daqui. Essa outra equipe também quiser ajudar aí, mano? Atrás desse L é bom, hein? Vai, vai, aeroporto, aeroporto. Direção, rapidão, rapidão, vai. Vamos seguir o GPS. Sim, sim. Vai ter um verniz nela aqui, mano. Tá brilhoso. Vou passar um formol, mano. Ficou olhando pro lado e pro outro e pra cima aí, hein? Aquele cara que tá ali é o cara do L? É. Ua, esse cara ia ajudar, hein? Então, vou dar pra ser pra ele ali. Vou dar de plantão no rádio aí e qualquer coisa a gente vai chamar ele. Não, não, não. Fala pra ele, então, pegar o Pelicano. Entra atrás de um helicóptero, mano. Aí ele vai ter que... O cara mais fácil pra ajudar. Pode ser, então. Sim, sim. Estamos indo ao H e... Aqui mesmo, não. Vai, pode entrar aí. Acho que dá pra passar pra ele. Vem no aeroporto. Tô, tio. Bora, vamos dar uma olhada dentro desses galpãozão aí. Pode ir. Vambora, vambora, guys. Vai pegar esse L, mano. Nossa. Em algum lugar ele tá, velho. É possível que ele tenha conseguido sumir, assim, mano. Vai lá na frente lá. Vai pegar pro Surrey. Doze. Não, se ele já guardou, eu ia ser outro pra achar agora quem é. Você tinha passado a informação que um cara tinha esse L, né? Um cara, né? É uma pessoa. Então, sim. Só ajeitando as configurações do helicóptero. Só que... De correr aí, a cidade... A economia tá... Tá bem grande. Muitas pessoas ficando ricas aí. É... Tem mais gente que tá com ele já, tá bom? Entendi, entendi. Então tá tranquilo. Então parece mais um palhaço. Carai, velho. Como que vai ser esse cara agora, mano? O que a gente ia fazer pra pegar esse cara vai ser osso, mano. Vambora, vambora. Já volto com vocês. Olha só. Te... É... Teve um... Tem um Fusion preto, tá? Atitude suspeita. Valeu três pessoas em frente ao ADP. Se... Tiver visual aí, pode abordar. Ficou? Sem característica, tá? Porque teve um... Faltou energia na cidade. Aí a gente perdeu. A gente tava com uma visão muito boa. Beleza? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu aí, Kais. Vambora. Passa perto do hospital lá. Passa aqui perto do hospital que esses cara parece que é igual de hospital também. É, galera. Acho que o L e o cara já sumiu, mano. É impossível de a gente pegar um L. Sem um L por cima. Daqui a pouco vai subir um pelicano nosso. Mas acho que vai ser tarde demais já, entendeu? Já deu tempo do cara sumir. Meio urso pegar um L. Será que ele tá fugindo? Liga só a sirene. Ele tá fugindo? Acho que ele tá parando. Vai lá. Não, não. Tá fugindo. Não, não. Tá fugindo. Tá fugindo, não. Calma. É uma macerate, não? Aparecendo. Deixa quieto. Aparece, cidadão. Qual que é a sua voz? O nome dos três aí? Oi? O nome dos três. Nome, nome. E o outro, rapaz? Como é que é o nome? É o meu. É, pô. Não, é o meu. Já vão. Já vão. E o outro é o quê? Eu sou delegado. Meu rapaz. É Ricardo? Aonde Ricardo? Que boa. Só descer aí. Vai ter alguma coisa de errado aí? Nada. Nada. Tranquilo. Tranquilo. Vai lá, vai lá. Tá liberado lá. Pode ir lá. Valeu. Achei que era o Fusion Preto, pô. Exatamente. Vamos voltar pro Norte. Vamos ir lá pro Norte. Achei que era o Fusion Preto, guys. Foi isso que a gente tá dando aquela abordada ali. Olha, liberou os caras ali. Não era o Fusion não, aquele troço. Mas a gente ia procurar no Norte agora o L. Se não achar, mano, já era aquele L, velho. Quase assim, né? Eu acho que não é tão difícil achar esse L, não, velho. Cara, não é tão difícil. O problema é que a gente não sabe quem vende esse L, né? Número de série pra pegar. Caosso. É uma caça aí. Ó. Gente, velho. Pode ter cara lá dentro. Fala aí, irmão. Tá com a mão pra cima aí? Tudo bom, seu policial? Depende, irmão. O que que tá acontecendo aí? O que aconteceu é o seguinte. Fui comprar uma água ali na lojinha. Hã? Só que eu apertei pra comprar a água aparecida do outro lado lá, roubando caixinha. Então você tá roubando a caixinha e tá metendo louco que não quis roubar a caixinha? Não, não. Tanto é que eu fiquei parado aqui na frente, aqui, com a mão pra cima, aqui, aguardando vocês chegarem. Entendi, entendi. Isso é Papai Noel? Ah, é. Devido ao final do ano, eu tô fazendo... Tá fazendo os caixinhas pra comprar presente, então, pro pessoal? Não, não. Se eu te fosse caixinha, se eu fosse pra roubar, eu tinha fugido, né? Entendi. Mas se você não tem carro nenhum aqui, pode ser que você tá metendo migué pra mim, não tá não? Não, não. Por causa que eu deslo... Desculpa, não pode falar essa palavra. É... Eu saí da cidade ontem aqui e loguei agora. E como eu tinha que ir pra cidade a pé, eu compro uma água pra não morrer de sede. Aham, entendi, entendi, irmão. Vai lá, vai lá. Tá de boa. Mas é esse dinheiro sujo que tá aqui comigo. Caralho, e o que que tá quebrando nosso lado aí, irmão? Calma aí, gente. Dá uma crescida aqui. É que eu falei pra você. Comprar água. E aí, teleportei pro outro lado lá e comecei... Não, teleportou não. Você é Goku, porra? Calma, porra. Meu Deus do céu, cara. Tá com a mão de aço aí, irmão? Porra, quebrou a porta. Chega pra cá, irmão. Chega pra cá. Vem cá. Vamos entrar aqui. Cadê? Onde foi o local que você... Roubou aqui? Onde foi que você roubou? É, irmão. Eu tô achando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no seu bolso. Eu tô com o dinheiro do jeito que eu falei aqui. Eu cliquei ali pra comprar água e de repente apareci desse lado aqui mexendo no caixinha. E aí, careca. Você tá acreditando nesse cara aqui? Não, não tô acreditando muito, não. Eu... Eu... E meu... O meu... O meu negócio é o seguinte. Você roubou, a gente tava perto. Chegamos na hora. Tá ligado? E você tá sem carro pra fugir. E eu tava... Eu tava parado no meio da rua e levando... Com a mão... Porque você viu nosso carro. Não. Eu nem vi vocês chegando. Ah, não vem com esse papo, irmão. Calma aí. Vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguém. Olha as ideias desse cara, irmão. Será que eu vou acreditar nesse cara? Papai Noel ladrão, velho. Deixa eu ficar braço cruzado aí. Vou dar uma olhadinha atrás aqui rapidinho. Não tem nada aqui. Nada, nada. Caralho, papai Noel ladrão, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma boa ação de... De Natal. Vou mandar ele devolver esse dinheiro ali. E aí, liberar ele, mano. Mandar ele botar o dinheiro de volta. Tá metendo o louco pro meu lado. Vamos fazer o seguinte. Como o dono da loja não tá por aí. Deixa o dinheiro aqui de novo. Aqui no balcão dele. Deixa o dinheiro aqui no balcão dele aqui. E... Vou arralar aí. Depois ele pega no chão ali. Olha o gás do dinheiro. O dinheiro ficou certinho no chão. Caralho, porque apareceu mais dinheiro ali, mano. Olha o bolão de dinheiro. Tá louco, tio. O cara roubou um bolão, mano. Tá safe. Vambora. Vambora, vambora. Sabia que tinha um hook aqui na nossa equipe, não? Arrancava o teu de porta aí. Exatamente. Vambora. Cê é louco. Papai Noel palhaço. Agora ele vai tomando ar aí. Vai pro preço. Vambora. 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 Valeu, tô batendo lá. Vambora. Que isso, mano. Vambora. Eu achei você vai passar por cima. E aí. Carro tá aqui, pô. Caramba. Tinha carroceria ali atrás. Não entendi nada. É isso. Caralho. Só tem dentro do nervoso aqui, cara. Caraca, velho. Ele tá fugindo. Vai, pode ir. Eu vi ele montando para trás. Não sei o que ele fez. Ele vai montando para o lado. Ele tá fugindo. Na contramão. Pode ir. É Robozão, pode ir. Agora pede ajuda do pericano. Aviso o Helio, o Helio, o Helio não perde, o Helio não perde Ah, já tá em cima, já tá em cima, vai, vai O Helio já tá em cima Agora a gente vai perder não, vai, vai descer Ele tá na estrada Tá aí, reto, reto, reto ali Tá atualizando Aí tá bom? Aí ele lá, ele lá na frente aí Não vai atualizando ele Boa, boa, boa Agora com esse Helio aí vai ficar bom, velho Isso, isso, freio que você não tá com o dedo muito É, eu vi ele apontando, agora não sei se foi o dedo ou foi a arma Desceu, hein, desceu, desceu Desceu a esquerda O nosso carro aqui, ele corre pra trás Aí, a visão da praia é a sua própria mão Aí, continue aí, continue que ele tá aí Ele vai entrar num túnel Pra fingir, pra bugar a cabeça do outro Ele tá ligado, né Vai, vai, ele vai entrar num túnel aí Olha ele ali, olha ele ali Vai, 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 vai Ó, tem outra moto Se essa outra moto seguir aí, eu vejo Pode ir Atualiza aí, pessoal Vai reto, vai reto, vai reto Atualizei, atualizei o que ele vai pegar aí Eles tão, eles tão fugindo, ó Quebrou a esquerda Brincando o sentido praia, brincando o sentido praia Pela mesma via, por baixo do... Nossa, esse cara vai ficar brincando com nós aqui, mano Até voltou o sentido... Eu vou dar uma bala nele daqui a pouco, né Se eu perder a paciência, hein Ah, não é possível Vou passar por cima Vou dar uma bala no pneu dele Ó, vai Ah, ele não tem saída não, eu acho, hein Tem saída... Tem saída ali? Tem, tem, tem Puta... Perto do... Na esquerda, ele virou esquerda Se ver se possível Olha ele ali Ih, tô brincando, tô brincando Vai lá, vai Eu só quero o pneu dele, vai Chega pertinho Cadê? Na direita, mano Aí, P1 que não olha não dá não, hein Pode ir indo, que a gente guia com a boca, direita Ele tá parando esperando a gente Não, aí a gente vai... Agora eu não sei o que foi de ferido Deixe o hospital, deixe o hospital Direito, direito, direito Direito, direito Tá, agora ele tá dando a volta em nós Entra a gente, pô Entra a gente Cadê? É, eu não vi, eu não olhei pra trás não Ele passou atrás da gente, tá lá, lá Olha ele lá, lá, lá Tá indo sentido pra seguir Olha pra eles aí Caralho, mas eu não tenho pra ser essa não, mano Vai tomar leu, mano É o hospital, hospital, hospital Aqui não, aqui não vou dar bola Olha lá dentro, vai, pô Olha ele aí Derruba, derruba Vai, 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 vai Agora se chegar perto, eu tô furando o pneu, vai É, eles não tão fugindo, né Eles tão de gozação Tão de gozação, isso aí não é fuga, vai Pode pegar que eu vou furar o pneu Vai Aí eu dou um tiro já, só pra de aviso nele, vai Dá pra ele ficar esperto Eita, deu tiro, agora sim Agora sim, agora eu pego Pode ir pro ciclo, pode ir pro ciclo na piastra daí Desceu, desceu Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Lá na frente Lá na frente Vai passar por um pneu, prefeitura Nossa, esse é um tiro de aviso e ele atirou, delícia Beco retornado, retornado, retornado Retornado, retornado Retornado, retornado Reto aqui mesmo? Olha lá, lá na frente Lá na frente, esquerda Esquerda, vai virar a esquerda aí Esquerda Quase possível liberar Se tiver uma aviatura disponível, solicita o QR Não é possível, né Já tem ninguém Já viu um monte de viagem Vai direto, vai direto Direto, direto, direto Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta Aquela moto é muito rápida, cara Ah, vou pegar Ah, esse aí não vai ficar vivo, não Deu bala, mano Quebrou o civil Vai devagar, vai devagar Atrás da gente, atrás da gente Atrás Atrás, olha lá Calmei, que aqui tem civil Aqui tem civil Tá, vai parar um pouquinho, mano Que pode dar ruim isso aí A bola pegou no meu colete aqui Sentido base da torre, rodovia Na contramão, sentido base da torre Acho que vai subir pra cidade Ah Tem alguma viatura disponível pra auxiliar aqui na perseguição? Voltou, voltou Passou, voltou, voltou Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Subiu, subiu, subiu Valeu, Lelis Direita Classe da 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 direita Mas não ficou, mano Olha a polícia ali, ó Olha a polícia, porra Que apê o copo? Alguma unidade disponível? Pegou, tira o meu colete aqui A polícia passou por parte de nós aqui, mano Fazenda Fazenda Classe da fazenda Trouxe de TRM Tá na moita 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 Foi o caralho, já dei o tiro pra garantir que me acertaram. Vamos ver aqui, aqui tá caído, vê o outro, vê se tá caído. Ah, ruim que me acertaram o tiro, foi o caralho tio. Esse aqui já era. O cara não deu uma bala, acho que já foi, deixa eu pegar as paradas dele aqui, já era. Oi delegado. Eu. Aqui, esses daí são os mesmos que estavam lá no tiro trem em frente a DP lá, eles estavam de moto. Ah, é os mesmos, né? O mesmo tava com a Glock ali, viu o outro? Aquele ali também tava, aquele ali também tava, fui de aprender. Pelo visto ali já era, porque o que eu acertei ali foi na fuça, viu? Não, não, eu também não tive dó não, acertaram o meu colete, vambora. Tem que chamar a Samu e levar isso aí já. Vê a moto ali, só vê de quem é a moto, só pedir. Se é roubado ou não. Então, eu quero só checar pra ver se é roubado ou se é de alguém. Essa é deles. Só checar a placa deles aqui. Nossa, a bala pegou bonito no meu colete, velho. Acho que eu tô comendo esse aqui. Felipe Santana. Isso aqui é Felipe Santana. O que tá caindo lá embaixo é o dono da moto. É aquele lá que é o dono da moto? É, ele mesmo. Ele é o dono da moto. Chama o Samu pra levar esse aqui. Positivo. É, ruim, hein, guys? Caralho, tá deixando a mão. Caralho, o cara meteu-lhe uma bala no meu peito aqui, fi. Quase que deu ruim pro meu lado. Rapaz, a intenção ali era pegar os caras, mas quando eu tomei uma bala não deu não, velho. Eles alvejaram, né, doutor? Exato. Deu um tiro de aviso. O cara mete bala, mano. Cadê? Vamos esperar o Samu chegar e ele vai sair. É, então. Eu tomei uma no peito aqui e depois eu tenho que ir até no hospital verificar se tá machucando. É, eu tenho que ir lá também. Vamos ver, guys. Deixa o Samu chegar aqui e vamos ver se dá pra coisar. E aí, irmão? Tá ouvindo aí, irmão? Ô, mascarado. Tirar essa máscara e botar o capacete aí, irmão. Passarinha azul, passarinha azul. Aonde? Tô esperando essa informação chegar aqui. Acabou de mandar no celular. Ô, palhaço. Tá ouvindo não? Tá. Fica ouvindo aí. Deixa eu ver esse cara. Tem um L aqui. Não, é o nosso. Ah, tá. Achei que você não tava ouvindo não. Vem, vão lá no hospital. Eu tô ruim das pernas aqui. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Caraca. Sassona aí, irmão. Que engraçado esses médicos aqui que não... Homem falvejado perto da praça. Pô, mano. Agora não dá, velho. Eu tomei ruim ainda. Calma aí, guys. Eu não vou conseguir ir nesse negócio não, velho. Por quê? Tudo bom aí, ô, doutores? Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Aqui a gente fez uma ligação ali pra recolher uns corpos ali, mas ninguém atendeu nós. Não chegou nada aqui, não. Não chegou nada aqui, não. Não chegou nada aqui, não. Ah, então... Não chegou nada, não. Inclusive, a gente tava até aguardando que a gente tava escutando. Fiz cinco ligação, até a gente falou que tava aguardando. Marca aí. Fala aí. Tranquilo, tranquilo. Vocês podem atender a gente ali? Pode, pode, pode. Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhada aí. Ó, moto. Olhada aí, hein. Mesmo estilo daquela, hein. Ficam na porta aí. Principal, hein. Fica aí, fica aí. Verifica esse cara aí. Tá botando tiro aqui próximo. Pode verificar. Não deixa ninguém entrar aqui sem verificar, não. A gente tá aqui dentro. Pode tá deitando em qualquer maca aí, senhor. Então, doutor, é só porque a gente tava de colete ali, e aí teve uma perseguição, ou tomei um tiro na direção do peito, né, aí só pra checar aí. Então, doutor, eu meio que tomei um tiro. Correto, correto. Deixa ele fazer aqui o procedimento aqui, gajo. Já volto com vocês, mano. Vai, 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 vai. Acabou de virar direto. Olha ele na frente ali. Não, 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 não. Pode direita, pode direita. Vai, direita, direita. É ele aí. É ele mesmo, é ele mesmo. Pode ir. Vai. Olha o Fusion Preto, guys, que a gente tava atrás. Esse aqui é o Fusion Preto, ó. Ele tá fugindo já. Ele tá fugindo. Pode ir. Tá fugindo, tá fugindo. Cadê o L nosso que tava aqui? Que apê com um pelicano disponível? Parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou com máscara. Tá tirando máscara da cara. Pode ir desportando. Mão na cabeça. 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 Mão na cabeça. Os dois. Cadê outro? Cabeça. Cabeça. Mão na cabeça. Cadê? Mão na cabeça é surdo, rapaz. Mão na cabeça, irmão. Mão na cabeça. Tá com uma cruzada por quê? Mas qual cabelo? Porra, esse cara é palhaço? Calma aí. Deixa eu descer. Já tô bem de vida já. Pera aí. Como é que é a pergunta que você falou aí? Foi. Falaram pra mim pôr a mão na cabeça, mas não sabia qual. Coloquei aí nas ruas, por dúvida. Nossa Senhora, velho. Cara, eu tô com sangue quente, mas eu vou poupar a sua cabeça. Qual que é o seu nome, irmão? É... Vitor Gambino. Vitor Gambino, né? E qual que é o nome do palhação aqui? Palhaço? Cara, não tô vendo nenhum aqui não, mas se for o meu é o Semar. E aí, irmão? E esse fuzilzinho seu aí? Ah, que bonito, né? Tá encrencado, você sabe, né? Uhum. Vai desembuchar ou não vai? É... Fuzil da Alemanha. Uma casinha. Fuzil? Tá com fuzilzinho aí? Tô, tô. Tá onde? Tá no meu bolso. Você botou um fuzil no bolso, irmão? Sim. Vira de costa aí. Fica de frente pro carro lá. Traz ele. De frente pro carro. De frente pro carro. O cara tá virando palhaço ali, velho. Só pode, irmão. Hoje eu tô tranquilo, cara. Ué, você falou que tava armado aí, irmão? Então. Armado com a minha força de vontade de viver. O que? Ah, então tem dois palhaços aqui. Vamos levar esses dois palhaços aí pro desacato, vai. Que aí? Ah, que desacato? Vai, vai. Vamos levar, vamos. O senhor tem direito pra mim não ser calado. Quem que desacatou aqui? Silêncio, irmão. Tá achando que a gente é cara de palhaço aqui, irmão? O que desacatou? Revista esse cara aí, revista esse cara aí. Vou passar... Vê? Revista ele aí. Nada não, senhor. O que que eu desacatei? Só pra entender. Não tô entendendo nada aí, não. Deixa eu ver o que eu checar de quem é esse cara aqui. Eu vou tentando ficar tranquilo. Esse cara aqui é de quem? É seu? Sim, sim, é meu. Então, o senhor tem direito pra mim não ser calado. Então fica calado. Não, você tá indo porque eu quero, irmão. Volta o final. Você tá indo porque você é um palhaço, rapaz. A gente tá te fazendo umas perguntas achando que é brincadeira. Meu Deus do céu. Fiz nada. Eu te perguntei. Você tem alguma coisa armada? O que 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 você falou? Um fuzil que a minha vontade é de viver. Tá. Então você vai passar a vontade de viver lá pro presídio lá. Cumprir pena lá, beleza? A gente vai soltar eles, galera. Só tô dando um susto. Vai botar. Vai botar aí. Vamos levar o carro deles aí. Bota ele lá dentro do carro lá. Vai botar lá. Bom que você vai pensando daqui lá. Próxima vez que a gente for abordado. Algum agente da civil na DP disponível. Preciso de... Não, não, não. Dá, não. Dá, não. Dá, não. Vai botar ali dentro e vai dois esse carro aí. Vambora. Eu não vou... Eu não vou prender eles aí. Só pra eles tomarem um susto. Poderia. Ah, poderia. Tô ligado, mas... Mesmo aqui afirmou que tá com um segreamento. Tá, virou palhacinha. Só pra dar um susto. Só pra ele colocar absorvente, pô. Não é graçadão. Só pra ele colocar absorvente que resolve. Tá, esse fuso a gente tem denúncia que tava fazendo o quê aqui? Então, era um fuzinho preto, né? Não sei. Mas tava fazendo o quê? Dando... É, dando tiro, eles falaram, né? É. É, afaltou, né? Entendi. Tô soltando. Mas não tem vítima pra vir aqui. Pra eu conhecer, vai ter que soltar. Então, é. Isso é bom. Herança de avô. E aí? Tá palhação ainda? Tá palhação ainda? Vai responder direito agora ou tá de boa? Tô de boa, tá de boa. Mas desde o início eu tô respondendo. Não, você tá achando que aqui tem palhaço. Desde o início. Perguntei se tava armado, só que tava com AK. Não, não. Você falou que tu tá com fuzil? Só respondi. Não, não. Não falei nada que cê tá com fuzil. Falei nada. Vamos testar com coisa errada aí. Tô com AK. Falou. Esse fuzil aí, cidadão, desembuste. Tu falou isso? Eu não falei fuzil, irmão. Em nenhum momento falei fuzil, irmão. E mesmo assim, mesmo falando, você falou que tava com AK. AK, vontade de... É um... De viver. Ah, exatamente. Tô tranquilo então. Vou fazer o seguinte. Vega... Se for volar, eu só quero ele, hein? Vai lá, vai lá. Vê, vê ele que vai sair de lá. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Vai lá. Vai embora. Pega o seu carro, tá lá fora, vai. Beleza. A próxima já sabe, hein? Deu sorte, irmão. Da próxima vez lá, vai deixar o sabonete cair no presídio não, hein? Era o... Era o Volatus ali? Não, era não. Era não, era não. Era não, era não. Ah, corre. Vai rodar na polícia. Ô, 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 xiii. Tá perdido aí, irmão? Quer ficar aqui? Tá, deixa eu ter que dar uma batida ali, galera. Tem dois caras armados ali. Embarcando, desembarcando, desembarcando. Pode embargar. Tá se espalhando por quê? Tá se espalhando por quê? Vai na parede. Parede. Todo mundo parede, vai. Mão na cabeça. Tá se espalhando por quê? Tá se espalhando por quê? Mão na cabeça, logo os dois, vai. Os dois, dois vão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Encosta aí. Mão na cabeça, vai logo. A gente recebeu denúncia que tem dois caras armados aqui. Vamos ver. Se não for você, ele vai se liberar, tá ligado? Exatamente. Só vai revistar se tem alguma coisa de errado. Calma. Pode abaixar a mão, de vermelha. Pode abaixar a mão aí É isso, é isso Pra abaixar a mão Pra abaixar a mão, não sai pro lugar não Qual o nome dos dois aí? Seu nome? Qual que é o nome do rapaz aí? Chavão E o nome do rapaz aí, qual que é o seu nome? Meu nome é Jonas Macena Mas pode me chamar de Macena, é pros íntimos Beleza, beleza Rapaz aí, é ele que tá armado? Esse aqui é o famoso mudinho Ah, o mudinho, mas tá armado? Tá limpo, só tá com um taco de golfe só Ah, deve ser golfeiro Vocês conseguem conferir o nome de quem fez a denúncia? Não conseguiu, não sei Mas aí você vai falar perto dos caras aí? Brincadeira, né? Pode liberar, esses caras não tem nada não Os caras fazem denúncia, tem dois caras armados aqui Mas não tinha ninguém, aí é foda E a gente já sabe, hein, guys Quem é o dono de um L, hein? Nossa senhora Esse vai rodar, irmão Se for ele, né? A gente vai investigar, tá? Eu não vou falar quem é, guys Porque eu não quero que... Eu não quero que vaza aqui no vídeo Porque a gente vai pegar esse cara, velho Eu vai, eu vou falar também Eu nunca vou fazer coisa aí não Mas a gente vai falar, só ficar tranquilo Eu vou dar um corre aqui e já volto Ó, cuidado, hein? Eita! Cuidado, tem duas motos aí lotadas, hein? Vindo pra cá, hein? Duas motos com garupa Uma moto com garupa Duas motos Duas? Duas com garupa, cuidado Desce, desce Fica parado aqui não Fica parado aqui não Vai, vai, vai Não, não, não A gente não vai entrar lá não, tá? Vai mandar voltar, vai mandar voltar Não vai entrar não Vai mandar voltar Dá QTA aí, ô, Chico Vai subir sozinho não, pô Tá sem contigente Tá doido, tá dentro de uma favela nós aqui? Tem como não Vamos solicitar QR e a gente vai Dá mais de noite Como é que a gente vai enxergar alguma coisa ali? A equipe tá disponível aí? Tem uma aqui Ó, só lá Não, não, não Eita, mano Quase, hein? Rapaz, eu acho que eu tomei um disparo de raspão lá na praça, cara Na praça? Não senti agora Na praça? Como assim? É por causa da adrenalina, entendeu? Que isso Vamos lá, vamos lá na praça lá Eu estive tomando um tiro lá, hein? Parece não Como assim, mano? Ele tomou um tiro na praça? Eu senti uma parada aqui Eu acabei de ver um tiro, tá ligado? Caralho, porque às vezes o cara toma um tiro nem vê, tá ligado? Meu Deus É, normal, pô Ele só sente a faísca depois Quando queima Tá com sangue quente Vamos dar uma olhada lá É, exatamente É adrenalina, né? É, o que eu vou entrar dentro da PL ali Fica louco De noite, não tô vendo nada Eu não tô vendo as piadas dele Deve ir no cabalinho de pau lá atrás Tá, então esse tiro dá pra vir de cima, tá? Fica esperto, hein? Do lado de baixo Teve tiro não, pô Ele falou que tomou um Eu não ouvi de tiro nenhum Ah, mas Esse cara aí tá chapado A parte de lá atrás ainda Não, aqui Acho que é difícil Tá meio louco, velho Deve ser algum remédio com o médico dele lá Tá metendo louco aí Deve ser É, o remédio com uma bala alojada ali no braço Ah, tá alojada Como é que você tomou um tiro? Não sabe da onde, mano? A gente nem ouviu o tiro Tá junto com você o tempo todo Tá tomando, mano Só chega atrasado no rolê e... Parece que tá se escondendo, velho Nunca vi se tomar um tiro e não saber, mano Que isso Já volta aí Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui Mas a gente já sabe o cara, hein A gente vai atrás Ó, o nosso suspeito do Ed Ele deu fuga na polícia no dia 3 do 11 Tem um tempinho já, hein Última ocorrência dele aqui Mas não tem nada falando Tem uma foto dele A foto dele A gente já pegou esse cara, eu acho Então aqui tem uma foto A foto dele tava com aquela roupa do deserto O tal do nosso suspeito lá Ah, você troca de tiro aí a polícia? É... Vambora, vambora A gente vai achar esse cara, mano Farol... É, é, é Tem carro na frente do esmanche Tem carro na frente do esmanche? Tem, tem carro na frente do esmanche Pior que tem, pior que tem Calma, calma, calma E o cara tá lá, o cara tá lá Acho que tem gente lá dentro, velho Calma, calma, calma Cadê a equipe? Cadê a equipe? Tem outra ali? Tem alguma equipe livre? Fica ali atrás dele, só rapidinho Só pra ver se tem algum movimento lá Se tiver, a gente vai dar um Atos, cara Ah, ele ficou paradão lá na frente Mas não veio ninguém lá de dentro Ele tá esperando alguém Cadê nenhuma equipe aí não? Consegue falar no rádio? Quantas equipes disponíveis aqui? Preciso de apoio no desmanche Vamos pegar pela frente lá Pegar aquele cara antes que ele fuja Pela frente lá? O agente Pedro tá Nas proximidades? Consegue dar apoio aqui? As suas ordens, ônibus Pode ir Fica de visão dele, pô Eu não tenho visão ainda não Senão a gente perde ele, cara Ó, um carro vindo Pode ser Eu acho que ele não tá aqui Tá ali, tá ali Calma, calma Vamos verificar se é carro roubado Chegou outro cara Chicão nascimento, hein Chicão nascimento, hein Deu uma chamada aqui O apoio terrestre Qual que é melhor? É melhor pegar ele agora, pô Os caras Vamos apoio terrestre, então Mesmo a cor do pau, hein Não é impossível O cara viu nós passando ali Vai meter o louco Vamos a pé, vamos a pé Pegar eles Deixa o carro ali na parte de trás Cadê a outra equipe? Não, não, não Vira a direita aí Devagar Vem, vamos Abordar, vamos abordar Bora Vai, vai, vai Encosta lá, encosta lá Calma aí, deixa Calma Tá estranho, cara Passou um carro há mil lá atrás Vai, 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 vai Fugiu Ah, não, é nosso Vamos abordar Vai, todo mundo com a mão na cabeça aí Mão na cabeça, mão na cabeça Todo mundo, bora Vai, vai, vai Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, vai Cabeça, cabeça Tá surdo Ai, 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 ai Bota a mão na cabeça logo Vai, você é surdo, caralho Que que foi? É meu carro, cara Ele quebrou Ele quebrou aqui na frente aqui? É, ele quebrou Entendi, entendi Pô, caralho Você é palhação ainda Qual que é o seu nome? Meu nome é KLD Spot do CV Ah, você é de facção? Não Você acabou de falar, pô Passarinha azul no visual, delegado Ah, tá visual? Eu acho que é o cara, hein Em cima do VP Aqui, o carro lá dentro é pulonado Pra passar o grampo nos caras Outro lá que tava, por hoje Tava lá na casa, tá? Pô, negativo, filho Ele mandou chamar Pô, doutor, eu tava com o sertão Tudo é new, esse tipo? Não, tá new não Lá dentro, ó Tem um carro lá, ó Tem que ver se o bar vai tá no nome dele, hein Esse Civic aí, era pro... Tava lá dentro? O carro não te trouxe? Então, esse Civic não Tava querendo entrar, deixa eu ver Quebrou ali, seu carro? Quebrou, aí eu tive que tomar um chá Chamei a prefeitura e tomei um chá Porque não tava funcionando Lembra o carro? Seu carro? E aquele outro carro lá dentro, lá, né O seu também não, porra? Sim, mas eu tomei um chá, cara É, você tomou um chazinho? Aí, pá Você dormiu, acordou aqui, pá Aí tem um carro lá dentro, lá, te esperando Eu chamei a prefeitura Eu sou o Steve, cara Pra que que eu vou desmaiar, doutor? Você é o quê? Sou o Steve Pra que que eu vou tomar um chá? Eu vou fazer isso Tá, o cara acabou de falar aqui que ele é Steve É o quê, doutor? Diz ele que ele é Steve Ele é Steve? Quem? O cara ali de preto Steve Cadê o, cadê o azul, o azulzinho? Obrigado O Chicão, ele fez chamado lá na praça, lá, agorainha Faz nem cinco minutos Então, ele que tá, o L azul tava aqui em cima agora? Aham, o Charlie disse que viu o L azul Tenta pegar o Pelicano e pegar o visual do azulzinho Ué, se ele pegou e desceu, pode estar aí perto ainda Deixa eu dar uma olhada nesse carro aqui, guys Tem um carro aqui dentro, aqui, do desmancha E sempre tem mecânico, né, mano? Sempre tem mecânico Não chegou a desmanchar ainda, não Placa inválida Ou mecan... Placa inválida Tá clonado o carro aqui, guys Clonado esse carro aqui, bonito Carro clonado Pá Vai desembucharão? Tomei surdo Olha o, olha o azul lá, ó Cadê, cadê? Olha o azul lá, azul lá, azul lá, azul lá Hum... Tinha dois desse na praça, recentemente Dois desse aí? Dois Dois na praça Tava seguindo o VTR, viu? Tá, esses dois aí a gente tem que abordar Agora eu não sei como A gente vai ter que abordar de algum jeito O... O rapaz ali se identificou como cabo Scott Cês... Cês reconhecem ele? Positivo Se for o mesmo da guarnição E tem... Tem um Scott, sim, na guarnição Aqui da atual Corre A gente te deu uma abordagem aqui Porque ele tava parado de frente A um ponto aqui de desmanche Tranquilo E logo ali dentro Tem um carro Aparentemente clonado ali dentro Então, deu uma batida ali Aí tava ele e o mecânico ali Ele alegou que o carro dele tá quebrado Então, tinha um mecânico que chegou E pode ter que estar consertando o carro dele Mas... A gente tá dando uma verificada aí Com ele não tinha nada, né? Ou tinha uma coisa Não, não, não Com ele não tinha nada, não A gente vai... Vai liberar ele Positivo Ele falou no nome de Maverick Não, aliás Ele falou que é alguém aí Que pode ser esse nome Maverick também é da guarnição, né? Sim, não, é Só pra identificar ele Ele falou Positivo Ele não sabia quem era Então, vou liberar os dois ali Então Correto Deixa quieto, cara Você vai ter que liberar Porque é muito suspeito O cara parar aqui na frente Se tu não tá devendo Não tem que ficar questionado, entendeu? É, eu já avisei pra ele Já tá liberado os dois aí Valeu, Dudu Valeu, valeu O problema é que tem um carro Clonado lá dentro O problema é que tem um carro Clonado lá dentro É, tem um Civic Cadê o cara Conseguiu atrás lá do Aele Azul? Então Toda vez que ele tentava Que eles viram o Steve O agente lá Buscar o Welly Aí eles começaram a voar mais baixo Entendeu? Verificando Eles pegaram e disfarçaram Pra tentar Pra ver se Não ficasse tão na cara Que ia atrás dele Aí eles foram lá Buscar agora Tranquilo, tranquilo O Welly já tá lá em cima da DP Vambora, vambora Esses caras estão toda hora ali A gente podia fazer uma campanha Naquele lugar Pra pegar eles Difícil é conseguir informação De quem tá lá dentro A gente vai ver se ele Consegue acompanhar Não, não Tô falando de pegar eles ali Eles toda hora estão subindo ali Escuta Pode subir aí Vamos tentar pegar a informação Desse cara Vamos atrás dele Uma hora ele vai ter que pousar A gente já sabe quem é Um cara Provavelmente o outro também Então Vai querer fazer a campanha Aqui, o Ludor? Não, não Ele já subiu Ele não voltou ainda Deve estar por aí Rodando Agora ele veio Duas robôzão Com dois Quatro Quatro de vida Parece que tá atrás do carro ali Parece que eles estão na fuga Ou estão juntos Ou estão atrás do carro Ou estão juntos É, sentido praça Sabe que ele virou à direita, né, mano Tá, lá, 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 na frente, vai O carro, só o carro virou Subiu a ponte Em sentido A... A... Vai marcando Vai marcando Não precisa de coisa Foi, 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 foi Virou esquerda, vai, vai Virou esquerda Virou, virou, pode ir Virou? Aí, ó Não, lá na frente, lá na frente, pode ir, vai Repete novamente, fazendo com o outro Eles estão em cima já, do cara Cacina, 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 Cacina Cacina, Cacina Pode ir, vai Cacina ainda? Pode ir, mano, vai o L ali, ó Segue o L, só segue o L Positivo, acabei Central Tá na frente aí Pode ir, pode ir Dá pra falar Direito do Central Subiu direção do PL Já era, já era, eles vão pra favela Já era, guys, esses caras tão... Informação? Informação? Pô, mas é o nosso Hélio, pô O Pelicano perdeu? Subiu pra cá Tá dentro da favela Tá, guys, é o seguinte, ó O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente já tem informação Do que Quem pode ser o... Ah lá, as motos do outro lado lá As motos estão tudo lá do outro lado As motos tudo lá na pele Quantas unidades disponíveis? Vamos fazer uma incursão Certeza? Vê com o delegado aí, pô Se ele quer Isso é o que sabe Isso é o que sabe Se o senhor bater o pau na mesa A gente vai Ficar de duas motinhas, mano, assim? Eu acho que é muito arriscado Muito arriscado a gente entrar ali Pô, aí vai que é um... Só um momento aqui, só um momento Dá que é até a na rádio aí Vai que é uma emboscada Lepo rádio, lepo rádio Fala de novo, galera Pode ser emboscada, velho Vamos ver se dizia assim, não Afobado Entendi Ó, pode ser emboscada Então, eu vou deixar o delegado Tomar a última decisão aqui E eu já retorno ao senhor Sou eu que sabe Sim, então O problema é que Manda pelo menos o pelicano Passar ali por cima Passar alguma informação Só que o pelicano Consegue passar por cima Pra tentar ter uma Identidade aí Do... Do... Como é que tá lá em cima Isso aí é emboscada, tá ligado Então fica meio estranho A gente entrar assim A moto tá lá do outro lado Depois largaram a moto Pra você ver que eles estão ali E foram pra dentro a pé, entendeu? Entendeu Tá muito estranho Qualquer um fugia com a moto Lá pra dentro Ô, 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 ô Copom, tá com o cara Vambora, vambora No sentido banco lá e tal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Próximo vídeo A gente vai continuar Atrás desse L azul O L azul tem nome Aparentemente é 2 A gente vai investigar E vamos saber quem é Aqueles caras lá Banco central Então valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau